Suco Detox é uma opção bem saudável para quem quer emagrecer ou apenas ter uma alimentação mais regrada. Nessa receita nós vamos utilizar duas folhas de couve, cinco folhas de hortelã, um pepino pequeno, uma maçã com casca, três fatias de gengibre e uma xícara de água. Adicione a maçã, o pepino, a couve, o gengibre, a hortelã e a água no liquidificador. Bata tudo até que a nossa mistura fique bem líquida. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, tá bom? Então vale a pena usar aquela função de pulsar do seu aparelho. Você pode coar o seu suco Detox ou simplesmente tomá-lo dessa forma. Isso aí depende mesmo do gosto de cada um. E você, tem alguma outra receita de Detox? Coloque aqui embaixo nos comentários que nós queremos saber. Lembrando que nós temos mais receitas saudáveis como essa lá no nosso site. Receitinhas.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto